Música Raô turma, eu sou o Bruno e cheguei para um vlog extra aqui no nosso canal Domingão é dia do que? De estar numa praia, olhando o marzão, tomando água de coca Mas nós estamos aqui, junto com as aves, que é quase a mesma coisa Se você não é inscrito, muito obrigado pelo carinho Pra você que chegou aqui agora, já se inscreva no canal, ative as notificações Seja bem-vindo a sua família E no vlog de hoje, olha só, tem bastante coisa pra gente ver aqui Vamos celebrar a vida, vocês viram o suspense do vlog anterior O que aconteceu com a casquinha de ovo? Calma aí que eu já vou mostrar pra vocês E também, tem uma movimentação estranha ali no cisne E tem uma notícia que não é muito boa da nossa sedosa do Japão Vamos ver tudo isso daqui, mas antes disso, vamos deixar naquele like aí pra fortalecer É só clicar aqui e ajuda bastante Deixou? E aí galão, você acha que deixou? Deixou? Então é claro, chuva de light! Tipa de light aqui, tipa de light aqui, tipa de light aqui Prontinho? Deixou o like? Antes de atualizar tudo, informação importante sobre as camisetas oficiais do Aves Ecriar Conforme eu havia dito no decorrer dessa semana inteira, hoje se encerraria o prazo E realmente, hoje é o último dia pra estar adquirindo a camiseta oficial do Aves Ecriar Hoje eu tô aqui com o Max e com a Maia E além desse modelinho aqui, tem outros modelinhos lá no site também Então é só acessar www.avesecriar.com.br e escolher a sua Ó, falando em Max e Maia, olha que a gente tá chegando aqui Fala, olá, olá, o que que você quer aqui Maia? Não, esse daqui é o Max, a Maia tá vindo ali em cima Olha, Max, garotão, o que que você quer? Você quer um cafunézinho no bico? Você quer um cafunézinho no bico? Pois bem, ó, fechando o ciclo das encomendas hoje Na próxima semana eu já vou produzir tudo que foi encomendado E na outra semana vocês estarão recebendo o código de rastreamento Pra ir acompanhando a entrega pelos correios Certinho? Então agora vamos para o vlog Começando pela novidade que Ó, tem uma outra coisa que eu esqueci de falar com vocês Começando Pela pata Nina Cadê a Nina? A Nina tá aqui, ó, tá camuflada Vocês estão vendo só? A Nina e Aparecidas estão juntas E vocês acompanharam que nós havíamos colocado A Nina entrou em choco Nós havíamos colocado os ovos pra ela chocar de ganso Mas ela acabou realmente não aceitando Ontem eu fiquei acompanhando cada passo dela Pra ver se ela ia voltar pro ninho E ela acabou não voltando E pra não perder os ovos O que eu precisei fazer? Como não tem nenhuma outra ave chocando Eu tirei os ovos que ela estava chocando E coloquei na nossa chocadeira Julia ali Então os ovos de ganso tá na chocadeira E vamos torcer pra que alguma outra ave entre em choco Porque ovo de ave aquática em chocadeira é bem desafiador Mas não é possível Já tivemos experiências positivas aqui Estão lá e vamos torcer pra que estejam se desenvolvendo Então ó A Patanina tá aqui Ela não entrou em choco E a outra notícia Que tem a ver com choco também É com as nossas cedozinhas do Japão Lembra que elas estavam chocando no ninho ali atrás? Reparem só Vocês estão vendo que tem bastante pena ali O meu tio Mazinho falou que o ninho foi atacado por uma gralha Olha só Isso nunca tinha acontecido no Aves Ecriar Ele falou que a gralha tava realmente brigando Com a cedozinha do Japão que tava chocando Inclusive ela tá aqui falando choco Vocês estão vendo? Olha, aquela aqui tá ali Olha ela falando chocinho Essa daqui tá querendo cantar E quando ele chegou Elas estavam brigando Mas alguns ovos já tinham sido devorados por completo pela gralha E os outros que sobrou Que não tinham sido devorados 100% Tavam todos trincados Então não deu pra recuperar nenhum Infelizmente Infelizmente nós não gostaríamos que isso tivesse acontecido Porque poxa Estamos aqui pra ser criador Pra ver a vida se proliferando Mas é algo que pode acontecer E sirva de um alerta aí Pra mim foi novidade Porque nunca tinha visto isso acontecer na nossa criação Inclusive de uns tempos pra cá Tá aparecendo muitas aves diferentes aqui Esse foi o caso da gralha E agora Lá em cima da árvore Deixa eu tentar mostrar pra vocês Tá dando pra ver aqui Eu vou virar a câmera que vai ficar melhor Vocês estão vendo Bem aqui em cima Deixa eu dar um zoom ali Que vai ficar melhor pra ver Vocês estão vendo Um socó Bom, pelo menos aqui nós conhecemos Por esse nome, né Pode ter uma outra variação de nome aí na sua região Eita, eita O que que tá acontecendo ali, ó Ó o polegarzinho ali Querendo brigar Vocês viram só Olha lá Então é o socó Tá aparecendo muitas aves diferentes aqui É um bom sinal, né Porque elas se sentem seguras E vêm pra cá Eu sou muito feliz por isso Só que algumas vêm E acabam fazendo Algo que nós não gostaríamos Ó Aqui tá o nosso lindão Vamos aproveitar Olha só como que ele tá lindo Não conseguimos flagrar 100% ainda o espetáculo dele aqui, né Mas ele tá se exibindo bastante E tenho certeza que logo, logo Eu vou trazer novidades aqui pra vocês Olha lá o nosso lindão Olha só o tamanho da cauda Depois que ela começa a crescer É exponencial Cresce muito, muito rápido, ó Estou à procura de uma parceira pra ele Mas eu confesso que tá bem difícil de achar Porque nessa altura do campeonato Quem tem tá querendo criar E não tá querendo dispor de matrizes E se encontrar são filhotas do ano passado Que não criam nessa temporada Mas somos persistentes E vamos continuar a procura Ó Vamos entrar aqui na nossa Sala de incubação Pra eu mostrar pra vocês os ovos Que eu tirei da patarina Que tá aqui, ó Na chocadeira Olha lá, tá vendo, ó Colocamos aqui por enquanto Aqui Tá nossos emozinhos Que, poxa Tá demorando uma eternidade, né Cada dia parece Um ano Mas Criar é parte Ter paciência faz arte Tenho certeza que logo, logo Estaremos celebrando a vida Falando em celebrar a vida, ó No finalzinho do vlog anterior Tá vendo, ó Acontece fatalidades Mas tem coisas boas também Olha aqui, ó Nossos cedozinhos do Japão Cadê? Olha lá, ó Todo mundo aqui, ó Crescendo forte, saudável Ó a carinha de bravo desse aqui, ó Esse daqui do meio Ele é mais escurinho Em relação aos outros Vocês estão vendo só? Ele Olha a carinha de bravo desse daqui, ó Olha aqui, ó Ai, que lindinho Poxa Meu coração se enche de alegria Ao prestigiar esses momentos Ó, esse daqui comeu tanto Que tá até entaladinho Olha lá, o mais amarelinho Vocês estão vendo só? E agora Falando em pintinhos Em pintinhos Vocês viram que nós encontramos O ninho da Mariazinha Com uma casquinha de ovo ali, ó Agora Se preparem Eu não sei como eu vou conseguir Mostrar pra vocês Porque ela tá dentro da baia do cisne Ali com os filhotes É isso mesmo que você ouviu Mais pintinhos na nossa criação Vocês lembram que a Mariazinha Tinha sumido e desaparecido, né? Eu não alarmei Não falei nada aqui Porque no fundo No fundo eu tinha certeza Que ela tava aguardando Uma surpresa pra nós E realmente é uma surpresa Muito agradável Nós vimos que Encontramos um ninho Ali de baixo, ó Com dois ovos Que não se desenvolveu E algumas casquinhas Antes de ver Comenta aqui, ó Quantos pintinhos você acha que tem? Comentou? Então, ó Se preparem pra novidade, ó Além dos pintinhos Vamos observar algo Que tá acontecendo Uma movimentação muito estranha Do cisne aqui Eu tô achando que vem Mais novidades por aqui Olha só Cadê? Cadê? Ali, ó Vamos dar um zoom Pra vocês verem de pertinho Vocês estão vendo ali, ó A nossa Mariazinha Tá com um monte de pintinhos, ó Vamos contar Pra ver quantos tem, ó Um, dois, três, quatro Cinco pintinhos Olha só Ela tá em um local aqui Que teoricamente Não é seguro, né? Porque o nosso fera ali Vocês conhecem A fama dele Então teremos que tirar Eles daqui E colocar eles em um local seguro Porque eles são bem pequenininhos ainda Olha só o tamanho Dos nossos cisne Já foram pequenininhos, né? Estão praticamente do tamanho De um cisne adulto Olha como que cresce rapidinho E pelo fato De eles estarem bem grandes Vocês estão vendo Só que a Bela e a Fera Tá ficando mais próximos Um dos outros E além disso Eu tô reparando aqui, ó Vocês estão vendo ali Um aglomerado de Mato Não tinha aquilo ali Será que é o que eu estou pensando? Será? Será? Quando eu cheguei aqui Vi aquele montinho ali Eu falei Não, peraí Não é isso que eu estou pensando Mas não tem uma outra explicação Porque a Mariazinha, ó Ela deitou Olha que lindinho Ela escondendo os pintinhos Ali debaixo dela Fornecendo o calor Que eles necessitam Pelo fato de ser bem pequenininho Mas ela não teria condição De fazer ninho Geralmente galinha Não tem esse hábito Ela acha o local Pra fazer a postura ali Quando vai botar E depois que nasce Ela abandona o ninho E fica andando com os pintinhos Agora cisne não Vocês acompanharam Que eles são bem exigentes E gostam do ninho Da forma deles Nós colocamos um telhadinho ali Mas sabíamos que era um risco administrado Vamos colocá-lo aqui Vamos pôr a palha E será que eles vão aceitar? É sempre uma incógnita Porque aí no final Quem decide é eles Agora A Mariazinha está ali Guardando os filhotes Vamos tirar ela daqui agora Por um local seguro Vamos preparar aqui Um localzinho Aqui tem a nossa poleguete Que está com os pintinhos também Olha lá Nossa, quanta coisa incrível Acontecer na nossa vida, né? Sou grato a Deus Todos os dias Pelo Papai do Céu Pela oportunidade De ver a vida se proliferando E de poder compartilhar Tudinho com vocês aqui Eu amo muito tudo isso Agora Vamos dar uma atualizada aqui E preparar um lugarzinho Pra pôr a Mariazinha Chegando aqui na nossa piruazinha Trazi um pouquinho de comidinha pra ela Tratamento VIP Pra nossa princesa Eita, minha mão pode deixar Ai, nossa Cada bicada Ei, é só a razão Aqui, ó Vocês estão reparando Que eu coloquei uma outra madeira Por debaixo Porque eu percebi Que com o peso constante A madeira da gavetinha Que nós improvisamos Acabou empenando Aí eu coloquei uma madeira Mais resistente E está fluindo Mas fala a verdade Cada minuto aqui Parece uma eternidade, né? Nossos pintinhos De gancinha Não chega nunca Está gostosinho? Ó Está aqui debaixo Tem uma pontinha de um ovo aqui só Está vendo? Mas está bem quentinho Não vamos mexer Vamos deixar ela quietinha Aqui, ó Eu voltei os ovos da Nina Para ver se ela voltaria Para o Ningo Mas nem com os ovos dela Ela acabou realmente Abandonando Não teve jeito Eita, olha aqui, ó Nossa poleguete Com os pintinhos Vamos olhar Cada um deles Eita, vocês viram? Pulou, assustou Aqui, ó Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ó, ela ciscando Eita, vamos pôr mais raçãozinha Para ela Coloquei mais um pouquinho aqui Olha só como que ela fica ciscando Ó, adora ciscar É instinto natural, né? De fazer isso na terra Para encontrar bichinho Com os pintinhos, ó lá Aí ela cisca Os pintinhos Vem e come Ih, deixa a gente ver seus filhotes Olha lá, olha lá Olha como tão grandinho já Ó, ó, ó Esse mais escurinho ali, ó Deu para ver já que ele vai ser frisadinho Olha lá, ó Tá vendo que as peninhas dele Estão começando a frisar? Repara Epa, epa, epa Estou escutando o pintinho piar aqui Olha lá, ó O que está acontecendo aqui, ó Vamos acelerar Porque pelo que Deu para entender Aquele cisne estava querendo atacar a Mariazinha Cisne, cisne Você não ataca a Mariazinha? Não Um dia desse era um pintinho também, né? Agora já está gigante Como passa rápido, né? Olha o outro lá também Olha, vocês viram só, né? O filhotinho de cisne ali, ó Já está querendo atacar os pintinhos Nós sabemos que são dois machinhos E por ser cisne e macho Eles tendem a ser muito, muito territorialistas Então vamos correr aqui, ó Aqui não dá para pôr Porque aí está a nossa perua chocando Aqui Está a nossa poleguete com os pintinhos Então vamos preparar Essa outra portinha para eles aqui, ó Vou pôr água, ração E já vou mostrar como que vai ser Então, ó Coloquei uma tampa aqui com ração espalhada Porque elas gostam de ciscar bastante Coloquei o bebedor com água E coloquei raçãozinha inicial aqui também Agora vamos correr para lá Para pegar os pintinhos Para deixar eles juntos aqui, ó Vai ganhar vizinho Vai ganhar vizinho Está chegando um monte de pintinho Vamos fechar aqui Eita Vocês são curiosos, né? Todo mundo querendo ver os pintinhos Ó quem chegou aqui A Nina ali, ó de novo Realmente não vai voltar para o Ninho não, viu? Olha lá que lindinho Eles bebendo água no lago Olha que coisinha linda Alô, coisa linda Perfeição de Deus, né? Ela bebeu água e vai correr para debaixo da mamãe, ó Quer ver, ó? Olha lá, saiu mais um debaixo Eles vão brotando Nossa Mariazinha linda demais Olha lá, vocês viram ele entrando debaixo dela? Para receber o calor que eles necessitam Agora temos a missão De entrar aqui E tomara que o nosso fera não me ataque Eita, hora da verdade agora Vamos entrar aqui Fazer a Mariazinha sair de lá Para colocarmos ela em um local mais seguro Ó, ó quem chegou aqui, ó Ó, ó Fera, por favor, sem azada, viu? Ufa, consegui sair sem nenhuma bicada E olha só que coisinha linda Já consegui pegar dois pintinhos aqui Já vamos colocar em um local bem seguro E a Mariazinha veio aqui para o lado dos gansos Que aqui é mais tranquilo para eu entrar sem levar a bicada Apesar que vocês viram no vlog anterior Que a nossa Frozenzinha ali, ó Está começando a demonstrar territorialismo É muito bom Porque pode ser que ela está querendo botar nos próximos dias Mas é muito ruim Porque eu posso levar mais uma bicadinha Bom, calma, calma Vamos colocar isso aqui rapidinho Já trazer a mãe deles para cá Vamos chegando aqui Ó, chegou na casa nova Local seguro Eita, cuidado Vai lá, pula, pula Olha só Vai lá, pula Vamos reparar os detalhes Ah, aquele ali já pulou Mas eu percebi que aquele ali tem uma cristinha maior em relação a esse Vai lá, pula Ó, eles ficam chamando a mãe Está vendo? A Poleguete está pensando que é filho dela? Ó, ela está chamando ali do outro lado Olha como eles ficam piando Na verdade ele é um pio de choro, né? Tá bom, vou buscar os outros rapidinho Estou escutando só que piadeira danada Vamos lá pegar os outros pintinhos Ah, 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 sumiram Não estão mais ali Ah, olha aqui, ó Voltaram para o lado do cisne Vamos de novo encarar o cisne Ó, espera já aqui na porta Eita, até a Bela está vindo hoje Vamos entrar aqui com uma proteção, né? Porque Eles dão um soco que Que dói, viu? Deixa a perna roxa E de perna roxa, ó Já estou tranquilo Olha a bicada do ganso como que ficou Eu acho que minha perna nunca mais vai voltar ao normal Sério, está muito roxo Foi a bicada do Toulouse isso aqui, tá? Agora Não quero levar uma azada Ih, espera aí, espera Ó, ó lá Vocês viram a azada que ele dá? Calma, fera Deixa ele ir para o lago Ele ir para o lago Ele fica melhor Aí, ó Entra no laguinho Prontinho Olha aqui, ó Dá para ver de perto Amontoado De mato Ai, ai Calma, fera Vamos, Mariazinha Vamos para lá Só que aqui é muito perigoso Vocês não vão acreditar Eu deixei a porta do viveiro aberta Um pintinho pulou de lá E acabou de vir correndo, ó E como a mamãe Mariazinha está vocalizando Ela fica Ele escutou e voltou para cá, ó Agora tem quatro aqui E um lá Vamos levar eles agora Ai Doeu Isso, Mariazinha Aos pouquinhos vamos saindo Olha lá Os pintinhos já começaram Já passaram pela grade Só que ela é um pouquinho maior Pronto Ufa Conseguimos Agora aqui fora tudo fica mais tranquilo E dá até para a gente ver Ela melhor com os outros pintinhos Olha lá Que coisinha linda, ó Alô, Mariazinha Olha como que ela fica Está vendo, ó Sempre vocalizando E os pintinhos vão atrás dela Esse barulhinho é para ela Não perder os filhotes Consegui pegar aqui Os pintinhos dela Está os quatro pintinhos aqui Eita Estava os quatro Quer ver? Vai começar a pular Não, não pula Eles parecem Tem sabonete Está parecendo um monte de sabãozinho, ó Vem, Mariazinha Vamos levar eles para lá Para um lugar seguro, vem Vamos ver se a Mariazinha Vem seguindo a gente Vem, Maria Olha lá, ela está vindo Isso, Maria Vem, Maria Chegamos aqui Ô, meu Deus do céu Está aqui sozinho Pronto, seus irmãos chegou Vamos por todos os irmãozinhos aqui Vai lá o primeiro Olha lá O primeirinho Encontrou ele? Não, não encontrou Vai lá o segundo O terceiro O quarto E o quinto Pronto Todos os filhotes aqui Olha que bonitinho Esse daqui Parece uma oncinha Olha a Mariazinha chegando Vem, Mariazinha Só falta você agora Vem Vem para o encontro Olha, ela procurando Vocês estão vendo só? E eles chorando aqui Olha a pia dele Escutem Vamos deixar aqui Para ver se ela vai subir sozinha Vamos ver se ela vai conseguir Encontrar eles Ah, o fundo é vazado Ela vai ficar tendo contato visual E não vai querer subir Pela portinha Será que não? É, realmente É, vamos ter que pôr ela lá Pronto, bebês chorões A mamãezinha chegou Mariazinha chegou E vamos ver como será o encontro Olha, eles param de piar Imediatamente Quer ver? Vai lá, Mariazinha Olha que lindo o encontro Olha lá Está vendo? Eles se sentem protegidos E param de ficar chamando ela Olha, Mariazinha Família feliz E quem chegou aqui embaixo? Olha o papai Papai Coruja Não, esse daqui Não é o pai desses pintinhos Provavelmente, tá? O pai desses pintinhos Que nós acabamos de colocar aqui É o outro Que fica junto com elas Esse daqui É o pai desses aqui Que no caso Está debaixo dela ali Escondidinhos Prontinho Nossos pintinhos Estão aqui agora Em segurança E chegaram para alegrar Ainda mais a nossa criação Ufa, agora sim Ela está em um local seguro Ali eles vão crescer Fortes, saudáveis E trarão muitas e muitas alegrias Para a nossa criação E agora Deixa eu mostrar para vocês Para quem está chegando aqui agora Porque todo dia Nossa família está crescendo Ainda mais e mais E aqueles pintinhos Que nós acabamos de colocar Em um local seguro Provavelmente É filho desse galinho aqui Que está empuleiradinho Olha só que coisinha linda Vamos dar um zoom Olha lá que maravilha Que lindinho Papai A irmãzinha Da outra mariazinha Era três mariazinhas Infelizmente uma Sumiu do nada Nunca mais voltou Eu achei que era um caso Parecido com esse Onde ela poderia estar chocando E aparecer com os pintinhos Mas infelizmente Ela nunca mais voltou E esse era minha Que aos pouquinhos Foi chegando Chegando E ficou junto com todo mundo Eita, olha aqui Está tendo uma festa Dos perus Olha, vocês viram ali Olha como ele está bem fogoso Está bem vermelho Será que ele vai se inchar agora? Opa, opa Olha isso pessoal Olha isso Ele está querendo inchar Ele está querendo fazer glu-glu Olha que coisa linda também Caramelo e pascual E aquele ali Tem uma divisão de águas aqui Algumas pessoas acham que é macho Outras pessoas acham que é fêmea A nossa Nina Que realmente abandonou o ninho A galinha da Angola cantando Estou fraco ali Olha lá Olha o socorro O socorro O socorro vindo Eita Aqui ele pousou aqui em cima Vai estar melhor para ver Olha o pavãozão aqui em cima Olha só que lindo Não está dando para ver direito Mas olha lá o tamanho do bico dele Que visita incrível Não foi esse que comeu Os ovos da cedozinha do Japão Foi uma gralha Ela é bem diferente desse daqui Fala a verdade O piruzinho preto Ele quase fez glu-glu Esse piruzinho preto Aquele ali Cria a nossa da temporada passada Ensinou muito aqui para nós Enfrentamos bobaviárias Enfim vários desafios Porque criar piruzinho É desafiador Cresceu Ficou forte Saudável E está bem fogoso A ponta de fazer glu-glu Eu acho que falta só um pouquinho Para ele estar aqui Glu-glu-glu-glu É lá igual o pascual Vocês estão vendo só E esse foi o vlog extra de hoje Pessoal Como vocês sabem É sempre uma grande alegria Compartilhar tudo o que acontece Desse lado com vocês Aí do outro lado Espero que vocês tenham gostado Deixem bastante like Ó Ainda dá tempo de adquirir A nossa camiseta oficial Corra que é só até hoje Tá bom Depois terá outras datas Para venda Mas não sei quando ainda Tá bom Então corre que ainda dá tempo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço bem apertado E ó Até qualquer hora Viu Tchau Tchau